Se liga rapaziada, mais um vídeo pra vocês, mano, e vamos tirar dúvida, ó, Andrezão entregando aí os uísque, né? Inclusive lá no treinamento tem o contato de vários fornecedores locais, beleza? Pessoal, tem muita dúvida, quanto tempo que você tá nessa loja da Áustria, mano? Bom, aqui já fizeram dois anos e sete meses, beleza? E pra quem não conhece toda a jornada que a gente começou aqui, pode voltar os vídeos anteriores aí de 2020 Pra ver como que a gente começou, né, mano? A gente começou bem carente Por mais que a gente tinha uma fachada legal e tudo mais, isso daqui tá desde o início Gastei muito pouco de dinheiro, né? Pra poder fazer isso aí Então, desde então, a gente sempre lutando dia e noite pra poder agregar mais valor à loja Faz isso, faz aquilo, né? De início já pintamos o estacionamento, tudo na parceria mesmo, monte de obra barata Porque a gente não tinha dinheiro, né, mano? Gastei em média 32 mil reais pra montar essa loja aqui E lembrando que só tinha um freezer, duas tampas e uma expositora Que ela tá ali ainda, vou mostrar pra vocês E é só aquela portinha lá Depois que eu peguei e abriu essa porta E aqui até hoje, né, é depósito ainda A gente usa como propaganda pra fazer propaganda aqui do nosso Ressa White Isso aqui é uma marca registrada nossa Kawite é uma marca registrada nossa PDV Kawite é uma marca registrada nossa também E várias outras coisas que a gente vai trazer aí pra melhorar a vida de vocês, tá? Então, já tirei a dúvida logo de início Então já deixa um like aí, comenta aí Isso é muito importante eu saber o que você tá pensando, tá? É... temas de vídeo, o que você quer saber Tranquilo, segue a gente lá no Instagram também Que é Kawite Distribuidora Beleza? Lá a gente posta a story o dia inteiro Inclusive, eu acabei de postar um campo de pergunta lá agora Pras pessoas mandarem perguntas, a gente responde e já reposta no nosso store Beleza? Então é isso, pessoal Estamos 24 horas Vou fazer um vídeo também referente a uma dúvida Que uma pessoa Nossa, que barulho Uma pessoa mandou pra mim nos comentários aqui no YouTube Tá? E eu vou fazer um vídeo referente àquilo Porque não só ele, mas muitas outras pessoas têm essa dúvida também Então, quando a gente começou aqui, era bem pequenininho, né? Como eu gastei muito com a reforma, pessoal Lá no treinamento eu sempre falo, tá? Não gaste dinheiro com reforma, tá? Não gaste muito, claro, não vai deixar o negócio muito feio Tá? Pelo menos uma pintura Mas aqui eu gastei 32 mil reais pra montar essa loja na época Porque eu fui pintar, fui comprar ferros Mandei fazer a letra Mas se eu tivesse começado só com a mercadoria Um expositorzinho daquele lá Aquele de cá Foi o primeiro expositor, uma porta só E um freezer, duas tampas da Gelopar também, tá? Eu tinha gastado uns 10, 15 mil reais no máximo, tá? Isso pra começar bem, com bastante mercadoria Não bastante, pessoal, mas entenda É o suficiente ali pra gente ir crescendo, né? E ir fazendo o negócio acontecer Então, a gente tinha aquela prateleira ali Daí vinha um pedaço aqui da prateleira Fechava bem aqui assim, ó E a gente tinha um balcãozinho pequenininho aqui Que tá na loja 3, né? Que hoje lá é alugado Que eu não tenho tempo de tocar, infelizmente Devido a tantos projetos que eu toco aqui, né? Pra vocês, né? Tipo PDV, treinamento, um monte de coisa Beleza? E aqui ficava a geladeirinha E eu fiz um espaço aqui, ó Pra caber duas geladeiras Porque aí passou uns meses, pessoal Eu fui lá e comprei mais uma E eu fiquei muito tempo com apenas duas portinhas Aqui nessa loja, né? Então, na época, eu lembro que eu paguei 5,700 Nessa daqui e na outra Então, um balcãozinho O meu amigo Daniel da Daybreak, né? Tem um canal no YouTube também Ele fez barateza Então, o resto eu comprei de mercadoria A gente gastou uns 10, 12 mil reais Tipo, mais ou menos aqui De mercadoria e balcão e prateleira, né? Naquela época, pessoal 2020, hoje tá um pouquinho mais caro Mas, sim Dá pra você abrir com muito pouco dinheiro E daí você vai Vendo que o negócio funciona Você vai correndo atrás de mais dinheiro Pra injetar e sempre injetando Tem pessoas aí Começando com pouco dinheiro E o que a pessoa faz, mano? Ela coloca muito pouco dinheiro E quer tirar aí Finançamento de carro Aluguel de casa Tirar muito do negócio O negócio acaba não crescendo E daí a pessoa fica, né? Frustada É difícil, mano Se frustra mesmo Infelizmente Então, por isso que a gente tem O nosso PDV também O nosso sistema frente de caixa Que é pra exatamente Você ver o que você tá fazendo Ver quanto você tá vendendo Lucro bruto Pra ver, né? O que você pode gastar O que você não pode gastar O que você pode reinvestir Entendeu? Então é mais ou menos Dessa forma que funciona Tem que ter o controle do seu negócio Por mais que seja Um comércio pequenininho Você tá começando agora Você tem que ter o controle total Beleza? Então eu já vou Deixa eu ver Só nas organizações O PDVzão Tá aberto ali O pau tá atorando O nosso PDV, mano É, inclusive Teve uma atualização ontem Pra 4.18 Beleza? Ainda, pessoal Não tô com estoque grande de cerveja Aqui Porque eu tô segurando Pra conseguir preço ainda Olha, já consegui preço em refri Então eu peguei bastante A Coca tava até 49 Chegou até 49 reais O fardo com 6 Nos fornecedores locais Eu peguei 45 Daí já peguei pallet Já tá descendo, beleza? Então a gente tá organizando Tudo aqui E eu já vou começar a pedir As cervejas Mas assim, a geladeira As expositoras As cervejeiras Estão todas lotadas De cerveja gelada Então Hoje já tenho que fazer Reposição Beleza? Então o depósito aqui É pequeno Não tem como comprar muita coisa Lá em cima também A gente tá guardando coisas lá Tipo carvão Um monte de outras coisas Mas picado também A gente guarda lá Que estão as prateleiras, né? Então o depósito Tá bem pequeno Graças a Deus Então ó Comecei com aquela expositora De uma porta E esse freezer aqui Até hoje ele tá aqui, mano Eu gelava as cervejas aqui Isso, pessoal Comecei aqui na loja 2, tá? A história já vem lá da loja Não, lá da garagem Do Sobrado Então lá eu comecei Pior ainda E estamos aqui Graças a Deus, né? E o Pautora Hoje temos Uma Duas Três Quatro cervejeiras Umas maiores Outras melhores Cinco cervejeiras Dois freezers de gelo, né? Ó Ice White Essa aqui é a marca nossa também Olha só que legal Tá lotado aqui Aqui é mais gelo de coco, tá pessoal? Aqui nessas caixas Tudo gelo de coco Só coloquei o gelo de um quilo aqui A gente tem máquina de gelo também Própria, tá? Inclusive eu falo lá no treinamento Como você deve Comprar a sua máquina A marca da marca Onde você compra a embalagem Onde você compra tudo Onde você faz tudo Pra você produzir Isso aqui é lucro bruto Nossa, lucro muito bom, mano O lucro bruto Deve dar mais ou menos Uns 500, 600, 800% Às vezes, tá? Então é uma coisa de se pensar Bem aí pra poder colocar No seu negócio A mini cervejeira Essa daqui foi a primeira cervejeira Que eu comprei na época Né? Tipo, depois das expositoras Eu fui comprar mais pouco, né pessoal? Então aqui eu colocava As caixas de cervejas Daí eu tirei de lá Deixei só os refris E outras coisas E comecei a colocar As cervejas aqui Como eu vendia pouquinho Daí não tinha aquele fluxo grande Então a gente conseguia gelar Mas hoje Com tudo isso aqui Mano, às vezes Bicho pega aqui Às vezes a gente chega A vender 10 mil no dia O bagulho fica louco A gente não consegue Nem gelar direito Mas assim Agora a gente tem Bastante equipamento, né? Ó, tô me ligando aqui Tomara que não pare o vídeo Aí foi Sorte Que às vezes desliga o vídeo Mano, eu fico, né? No meio Então é isso, pessoal Tem dois anos e sete meses Hoje, né? Hoje é 15 a 16 de março De 2023 E estamos aí assim Tem que ter paciência Tem que ter muito investimento De mão de obra Isso começa com você Né? Você não vai começar Contratando funcionário de início Porque é uma mão de obra cara A mão de obra é cara, né? Pra você manter E tem que pagar bem Não pode ficar explorando Então tem que começar com você Tá bom? Então, cara Perdeu o emprego Fez o acerto Quer montar seu próprio negócio Esse é o lugar Que tem, né? De tudo Conhecimento sobre tudo, né? Que envolve bebidas Pra você estar montando O seu negócio Da melhor forma possível Então já se inscreva no canal aqui Pautora E é isso aí mesmo Pra cima Se liga Ah, detalhe, pessoal Pra vocês que estão começando E vai começar agora Máquina de cartão Máquina da Tom A melhor máquina que tem Hoje de entrada Pra você que está começando Internet de graça Não tem aluguel Não tem contrato de fidelidade Não tem segredo nenhum Taxinha top Melhor das taxas aí Pra você que está começando agora O mercado não conhece Você não tem um faturamento Então as melhores taxas É da máquina da Tom O link está aqui embaixo Então aproveita, beleza? Daí tem treinamento Tem um monte de coisa Que pode mudar a sua vida Tem o nosso sistema PDVK White também Que é um sistema Frente de caixa 100% voltado Pro ramo de bebidas Ele é específico Pra distribuidor de bebidas Pra adega, conveniência E tudo mais Então aqui tem tudo Que você precisa Então aproveita Tudo aqui na descrição Desse vídeo, molecada Se tá doido Pra cima Se liga E tudo mais